Fala aí, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Desenhador Bodybuild. Mas estamos ficando bruto cada vez mais. E nesse vídeo, nessa sequência de vídeos, você vai ter o privilégio de assistir cinco aulas do meu curso, as quais eu vou disponibilizar aqui gratuitamente no meu canal do YouTube. E essas são as primeiras cinco aulas de um módulo prático que eu introduzi agora no meu curso. Então, você vai poder acompanhar essa fase inicial. O meu curso tem toda a parte teórica e agora eu adicionei essas aulas práticas. É uma forma de estudo simples, envolvendo cubos, como vocês estão vendo aqui, que vai ajudar você a destravar seus estudos com coisas simples. Você vai conseguir aprender a desenhar, construir a cena, construir cenas completas seguindo essas aulas aí. Beleza? Então, manda ver, assista as aulas aí, aproveita, se divirta, deixa um like, compartilhe com seus amigos e bora para o vídeo! Muito bem, pessoal! Nessa aula, nós vamos começar a transformar quadrados em cubos. E vamos construir um pequeno robozinho aqui, nosso amigo W4. W4, que é o nome de série dele. E esse nosso amiguinho aqui vai nos ajudar a entender o conceito de agrupar primitivos para formar coisas conhecidas e coisas que a gente vai assimilar como algo que faz sentido para nós. Porque nós percebemos que isso aqui é uma pequena criaturinha. A gente vê que ele tem mãozinhas, pezinhos, corpinho, cabeça, olhinhos, boca. Então, por mais simples que seja, ele já interage com a nossa imaginação e ele mostra para a gente que isso aqui é uma parada. Isso aqui pode ter uma história. A gente poderia contar a história desse pequeno robô. que ele foi criado em uma fábrica inicialmente, depois ele foi substituído por modelos mais evoluídos, mais avançados, e ele foi jogado no lixão. E dentro do lixão, um pequeno menino encontra ele e daí os dois começam a ter uma relação ali de amizade e eles enfrentam vários desafios e blá, 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 sei lá. O que importa é que, mesmo com uma forma simples, nós conseguiríamos contar uma história, entreter as pessoas, fazer elas imaginarem, sonharem. Você pode pegar vários robôzinhos cubos e montar paralelos de história, tipo contar a história do Cubo Aranha, para fazer o Cubo Ben, o Cubo Parker e o Cubo May. E daí você vai fazer lá que o Cubo Parker for picado por um Cubo Aranha radioativo e dele ganhou poderes de escalar os prédios cubos ali e soltar cubos de teia. Então, a ideia é você começar a criar coisas interessantes com cubos. Mas, para a gente começar a fazer isso, primeiramente a gente tem que aprender qual é o conceito disso. Eu deixei esse aqui em Line Art e esse aqui em Valores para a gente ter sempre esses dois caminhos. Eu vou usar os dois, dependendo da necessidade. Eu quero deixar claro que não importa qual você escolher. Você pode fazer só com Line Art, só com linhas ou só com cubos. Com manchas, perdão. A palavra que está grudada nas paredes do meu cérebro é cubo. Tipo, tudo que é. Em vez de eu falar coisa, eu vou falar cubo. Pega aquele cubo ali para mim. Ah, pode fazer qualquer cubo que você quiser. Eu vou substituir a palavra coisa pela palavra cubo a partir de agora. Porque tudo que eu vou falar vira em cubo. Meu Deus. Pode ser feito em manchas, beleza? Então, seja Line Art ou mancha, é a mesma coisa. No papel ou no digital, é a mesma coisa. Isso aqui é a aula prática. Você pode fazer também com tinta, se você quiser. Eu não sei a praticidade disso até que ponto, mas é possível. Você poderia fazer esses cubos aqui direto na tinta. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Você nunca pintou na vida? Você quer aprender princípios e cores? As cores, elas representam, elas se alteram em uma superfície de acordo com a interação da luz com os ângulos da superfície. Então, vocês veem que de acordo com a variação aqui da anatomia, eu tenho valores. Eu tenho as variações de ângulo. Os valores que explicam para vocês que existe uma diferença aqui de um dedo para o outro, porque tem uma parte mais escura. Então, o nosso cérebro interage com valores, com variações de claro e escuro. E a matiz e a saturação são outros dois pontos que nos ajudam também. Por exemplo, aqui atrás eu tenho o vermelho mais saturado. E na minha pele também é vermelho, só que é um vermelho dessaturado. É um rosa, bem claro, bem, bem claro mesmo. Pouca saturação. Mas a matiz é bem próxima, é quase a mesma matiz daquele vermelho ali. Então, a saturação a gente consegue diferença. Claro e escuro. Eu tenho a camisa aqui bem escura. Minha pele é super clara. Não toma sol. A parede é branca também, clara. Só que ela está um pouquinho mais escura por causa da iluminação. Então, o nosso cérebro entende variações de valores. Se você pegar três valores, você consegue fazer muita coisa com esses três valores. Então, você pega um valor médio, alto e um mais baixo. Meu, você consegue fazer miséria com esses valores aqui. Quer ver? Deixa eu só pegar isso aqui. Eu fiz esses bichinhos aqui, esses robozinhos. Nosso bot aqui. O W4. Coloquei ele em uma posição diferente aqui. E você pode perceber que toda a variação, por mais que seja um amarelo, um verde, um azul, sempre tem três valores. Um alto, um médio e um baixo. Valor baixo. Só que cada um representa um ângulo. Nessa parte aqui da cabeça e do corpo, a gente só vê dois ângulos. Eu só tenho duas cores. Aonde a gente consegue ver três ângulos, eu coloquei três cores. Certo? Mesmo nessa peça aqui, que é um pouco mais complexa, que tem esse corte. Eu já vou falar sobre isso também. Deu para usar três valores. Entenda que o teu cérebro consegue explicar para você que esse cubo, ele desce e vai para trás. Essa parte do valor aqui, debaixo do queixo dele aqui. Por que o teu cérebro sabe que tem uma variação, sendo que isso aqui é super simples? É um desenho muito simples isso aqui. Mas o nosso cérebro consegue entender que, opa, essa diferença nos valores, nas cores ali, ela indica uma variação de ângulo. Então, o nosso cérebro automaticamente lê esse padrão e ele dá um sentido para essas cores. Mesmo que a tela continue sendo... Se você pegar e colocar o dedo ali na tela agora, não vai ter... A tua mão não vai entrar ali embaixo, o queixo dele vai para trás. Não, é reto da mesma forma. Então, os valores são a forma que a gente tem para enganar o nosso cérebro. A linha, as linhas também enganam. Como eu comentei aqui, essas linhas aqui ajudam a gente a entender. Aqui, opa, a frente está para cá, a cabeça vai para trás, a parte de cima. Então, por isso que eu falei, a linguagem que você vai escolher para representar esse 3D não vai interferir no 3D em si. Então, não interessa. Se você quer... Para quem vai estudar ilustração, talvez seja mais interessante trabalhar com manchas para você ir desde já acostumando. De repente, você quer fazer um estilo de ilustração sem lineart, você quer fazer só nas cores. Então, é bacana já trabalhar mais com a parte de valores. independente da matiz que você escolher. Você pode colocar qualquer matiz, azul, vermelho, fazer variações de matiz. Desde que você coloque uma variação de claro e escuro daquele tom básico que você colocou. Certo? Isso aqui, então, na prática, como a gente constrói esse pequeno robozito aqui? Se você for fazendo a lineart, você vai pegar aqui e construir as faces aqui. Eu fiz um olhinho aqui para ele. Isso aqui lembra um pouco Minecraft, né? Lego, sei lá. Você pode fazer um bigode aqui para fazer um robô mais velho. Fazer o desenho do nariz aqui. É uma bola para representar o nariz. Fazer uma orelha. Pode fazer, tipo, a parte de cima escura. colocar um cabelo aqui. Você pode brincar com essa pintura das texturas ali, digamos assim, da forma que você quiser. O que importa é que ele tenha o formato de um cubo inicialmente para você acostumar com as três dimensões. E aqui que entra aquela questão que eu comentei. Você pode contar uma história. Você pode fazer cenas mais complexas como essa aqui que eu fiz usando esses cubos aí. Contando uma história, né? Pegando personagens, tentando escrever uma cena. É uma forma de você tornar esse estudo dos primitivos mais interessante, mais legal. Você vai focar na construção da cena e não nos primitivos em si. O teu cérebro vai estar trabalhando com aquilo da mesma forma. Ele vai estar construindo uma sequência de primitivos. Mas você vai estar dando um sentido diferente. Você vai estar dando um gosto melhor para... É a mesma coisa se a gente fosse se alimentar só de pílulas, né? De carboidrato, proteína e gordura. Daria para sobreviver assim também. Mas se você comer ali um alimento que você gosta, que tem proteína, carboidrato e gordura, não é muito mais gostoso? Então você pega ali o estilo... Você gosta de fazer coisa de terror, digamos. Você é um cara gore. O cara... Ah, eu quero fazer... Então faz lá a versão do Sexta-feira 13. Desse jeito aqui, tipo... Dá para fazer uma... Uma parodiazinha ali. E postar no TikTok, postar no Instagram, como uma brincadeira. Fazer uma sequência de... Um cubo de videozinhos ali, né? Um cubo vítima correndo. E o cubo Jason ali... É... Indo atacar... É a... A vítima lá. Faz a máscara ali. Tudo de forma simples. Aqui dá para fazer aqui as tiras aqui. Fazer essa parte aqui com os... Os detalhes muito loucos. Fiozinho de cabelo aqui, ó. Faz o corpinho dele... Aqui dá para desenhar uma roupa... Rasgada aqui. Né? Você pode viajar... Nessas brincadeiras aí... E construir... De repente a perna aqui. Poderia fazer perna. Ou o braço, né? Ou você pode fazer como eu fiz no robô lá. Fazer só... A... O cubo, né? No pé e fazer uma linha. Uma ligação, de repente. Numa fase inicial do estudo. Faz uma linha. É... Ou uma faca na mão dele. É a faca. Você faz com um... Um triângulo ali. Dois de sangue. Né? Dá para fazer umas brincadeiras assim. Só para você treinar. Construção de cenas. Dentro da temática que você pretende trabalhar. Então você pode dar um efeito de... É... Fazer ilustração... Só com elementos primitivos. Em cima dessa temática. Você gosta de uma coisa mais alegre. Fantasia. Você constrói personagens. Fantasias. É... Mas o legal... Beleza. Construir um robôzinho nesse aqui. Show de bola. Pratique com ele. Brinca. Construi esse robô aqui. É... Seja com linhas ou com manchas. Né? Se você for fazer com manchas. A única diferença é que você vai pegar três variações. Vou pegar um... Vou pegar já um tom aqui de... Laranja. Vou usar um... Esse aqui. Tom base. Uma face. Você pode fazer uma face por face. Ou você pode fazer toda a silhueta aqui. E daí pintar. Depende do material que estiver usando. Se for fazer isso aqui com lápis de cor no papel, por exemplo. Não vai poder fazer isso aqui. Vai ter que fazer já as cores meio direto. Cada cubo desse que você construir. Seu cérebro vai ter que pensar em três dimensões. Ele vai ter que pensar na largura. Profundidade. Altura. Por isso que eu falei. Não subestime esses exercícios. Não seja arrogante. Achando que... Isso é coisa para criança. Eu sou o bichão da goiaba. Não. Brinque com isso aqui. É uma hora de você trabalhar com coisas mais leves. Para você entender o conceito como um todo. Para você ter uma macrovisão. Da construção de uma cena. Para você trabalhar. A tua imaginação. Porque a imaginação é um ponto bem complexo também de ser trabalhado. Você pode pegar. Que nem eu falei. O cubo de neve. E os sete pequenos cubos. Cubo anões. E fazer a história da branca de neve ali. Dos sete anões. Fazer sete personagens com primitivos. Baseando-se nesses personagens reconhecidos. Sei lá. Fazer esse... Tarzan. Né. Cubozan. Cubozan. Fazer ele com primitivos também. Os macacos. A floresta. Tudo com primitivos. Pode ser cubos. Você está numa fase inicial. Se você está numa... Um pouco mais avançada. Você pode começar a usar outros primitivos. Mas o que importa é que para você contar essa história. Você vai ter que... É... Pensar. Puxa. Qual que é a primeira cena que eu vou usar? Como que seria legal a disposição de cenas? Quantas cenas eu vou usar? É... Eu vou fazer uma... Uma história detalhada. Ou vou fazer um resumo dessa história do Tarzan? Ah... Tarzan. Mostra o pai dele lá num barco. Né. O barco atrás pegando fogo. E ele e a mãe dele no barco. Porque é pá. Um casal. Acidentou. Caiu numa ilha. Aí... Mostra lá o... O bebê. No berço. E o pai dele e a mãe dele mortos lá. Porque a onça. Atacou eles lá, né. Segundo a história do... Da... Da... Da longa metragem lá da Disney, né. E daí... Você vai tentando ver quais cenas você vai mostrar. E tenta construir elas com esses personagens simples. De cubos. Você vai ver que... O exercício que era pra ser super simples. Se torna algo mais interessante. Mas... Se dá um sentido pro teu estudo. Você consegue... Meu... Você vai ter que quebrar a cabeça. Puxa, como é que eu vou construir essa cena? E às vezes você simplificar as coisas em cubos. Em formatos... É... Primitivos. Vai dar também uma... Vai forçar você a quebrar... Como que eu vou fazer uma cadeira... Com primitivos? Né. Será que eu vou usar só cubos? Será que eu vou usar cilindros junto? Se você vai usar cilindros... Você pode usar um contexto de cilindros. Porque... Se você cria... Tipo Minecraft, por exemplo... Ele é praticamente todo feito em cubos. Né. Então você não consegue encaixar um cilindro ali naquele contexto. Porque ficaria... Discrepante, né. Ficaria estranho. Mas se você cria um contexto com cubos e cilindros... Você já cria uma harmonia. Você pensa... Opa. Então eu posso usar esses cilindros aqui em várias outras situações. Posso substituir coisas que seriam quadradas por... Tipo, você ia fazer uma mesa. Né. A mesa, em vez de ser quadrada... Você pode pegar um cilindro achatado. Aqui seria a mesa, né. Ela teria um valor... Mais baixo aqui pra... Pra esse lado aqui. E... Sei lá. Aqui seria um valor mais... Mais alto. Ó. Só que a parte de cima... Deu uma mesa, né. É um quadrado... Achatado. Poderia pegar isso aqui... E transformar ele num... Cilindro. E aí, essa parte aqui da borda... Poderia ficar toda desse jeito aqui... Ou ela poderia ter, de repente, um... Uma bordinha aqui com... Mais como se fosse um reflexo, né. Pra mostrar que ela tem essa... Ou fazer inteiro aqui... Fazer uma... Aí entra a questão de gradação de valores. Eu acho que não precisa... Nesse ponto se preocupar com gradação de valores, né. Mas a gente já vai entender que isso aqui seria... Uma bolacha, né. Um biscoito. Biscoito ou bolacha? É um cilindro achatado. É um cilindro achatado. Aí a gente poderia fazer uma mesa com isso aqui. Então, na tua cena, você pode usar esses primitivos pra construir mesa, cadeira... Construir móveis numa casa. Sempre agrupando esses primitivos. Você vai ver que esse é um exercício que vai cansar você. Você vai... Mesmo eu, que sou uma pessoa que já desenha há mais tempo, tipo, tenho mais experiência, consigo desenhar coisas mais difíceis. Tipo, anatomia, essas coisas, né. Construir uma cena desse jeito cansa da mesma forma que fosse construir uma cena mais complexa. Porque eu tenho que pensar em 3D. Eu tenho que reimaginar as coisas. Eu tenho que reconstruir as coisas. Eu tenho que imaginar posicionamento dos personagens. Eu tenho que imaginar o ângulo da câmera. A profundidade da perspectiva. Se eu vou fazer uma perspectiva mais dinâmica, mais... Tipo, assim, um... Tipo, aquelas câmeras GoPro, né. Que dá aquela profundidade exagerada. Se eu vou fazer uma cena mais... Com uma lente de 50 milímetros, 100 milímetros, sei lá. Pra ficar menos distorção na perspectiva. Tudo isso você consegue planejar, né. Então, narrativa... Expressão corporal, né. Tipo, a expressão dos personagens. O personagem que morreu. O personagem que tá atacando o outro. O personagem que tá correndo, tá fugindo. Tudo isso com coisas construídas como primitivas. Então, aproveita esse momento de estudo pra você... Se descompromissar do resultado e focar no processo. Em toda essa construção. Desenhar não é só fazer uma boa anatomia, como eu falei. Desenhar é construir... Conseguir construir as coisas... Que compõem a tua cena. Seja qual cena for, seja o contexto. É no papel, né. Você vai ter que fazer essa construção e dispor os objetos ali. Beleza? Deixa só eu tirar isso aqui. Então, a ideia é usar os valores. Você pode fazer esse exercício, como eu falei. Com qualquer material. O que importa é que você coloque... Variações, né. Dos valores aqui. Interessante que eu posso fazer... Posso colocar essa parte mais clara aqui. A gente consegue ver perfeitamente que isso é um cubo. Dá um aspecto tridimensional. Mas eu também posso fazer... Deixa eu só tirar isso aqui. É... E... Posso inverter esses valores aqui, ó. Posso jogar aqui em cima. E... Posso jogar... Do lado aqui. É, praticamente aqui vai dar 3. Eu fiz um a mais por... Por louco. Aqui, né. Ah não, daria sim também. É pra jogar... Do lado e a sombra... Aqui. Então, não importa. Do modo que você organizar esses três valores... Eles vão dar pra nós a sensação... De... De 3e. Claro que onde fica a parte mais clara... A gente tem uma... Uma pré-disposição a já entender que... Opa, a luz tá vindo daqui. Ah, a luz tá vindo daqui. Mas o conceito de teoria de iluminação... Se você quiser entender profundamente... Como que a luz funciona... Os tipos de luz... Vai tá aqui. Tipos de luz... Funcionamento da luz... Sombra projetada... É... Os ângulos da superfície... Uma forma de você entender um pouco melhor... Um pouco mais a fundo... Essa questão dos ângulos em coisas orgânicas... Os reflexos são outra coisa que também... Nós vamos ver presente, né. Nessas... Tipo assim... Dentro do conceito de pintura... Você entender que a diferença do reflexo... De valores altos... É... É... Tá no funcionamento do reflexo, né. O Speckler que fala, né. É... No... No 3D. Então o quanto que a superfície reflete luz... É... Algo bem importante. A exposição também afeta muito os valores... Você pode fazer muita coisa legal... Trabalhando essa exposição... Você vai entender... Que a exposição altera todos os valores de uma cena... De acordo com quanta luz o receptor... Tá captando, né. Então você... Uma... Uma mesma iluminação... Pode ter vários aspectos... De acordo com a... A exposição que você coloca. É muito bacana. É... As cores também, né. Então todo esse conceito teórico aqui... Processo de pintura... Pra você... Se aprofundar... Tá nessa parte aqui do curso. Então quem já tem o curso... Pode rever essas aulas aqui... Antes de fazer esse exercício. E você que tá estudando... Pelo YouTube... Não pode comprar o curso... Não quer comprar o curso... Procure entender... Esses pontos aqui... Mais a fundo... Se você quiser se aprofundar. Se você não quiser se aprofundar... Se você quer fazer uma coisa mais simples... Só de você saber usar três valores... Pra cada... Cada elemento... Já é suficiente. Se esse cubo aqui... Tivesse outras cores... Ah... Ele tem uma... Digamos que é um cubo que tem uma bola... Vermelha... Cada face... Eu ia ter que pegar um equivalente... Mais claro aqui, ó... E o mais escuro... Pra mostrar... Que... Né... Tipo... Cada face dessa... Tem essa pinta vermelha... E elas também estão acompanhando essa variação de... Médio, claro e escuro... Beleza? Né... Se o cubo fosse... Meio vermelho... Meio amarelo ali... Que eu tô chutando as cores meio nada a ver aqui, né... Mas tudo bem... É... Ó... Nessa parte aqui... Em cima não tem... Porque ele não teria nada, né... Tipo... Tá cortando aqui dessa forma... Mas só pra vocês entenderem que... Se fosse pra pintar... Essa é uma faixa... Branca aqui, digamos... Pra ele pegar um tom de... Cinza aqui, ó... Pegar um tom de cinza mais escuro... Tá vendo? Ele acompanha esse padrão... De três valores... Só com esse conceito de três valores... Meu amigo, dá pra você fazer muita coisa... Mas, ó... É sério, meu... Dá pra você pintar muita coisa... É... Então... Brinque com isso... Você tá aprendendo desenho... Você quer construir cenas... Comece a brincar... Com essas coisas... É... Na próxima aula... A gente vai começar a trabalhar... Variações desses primitivos... Agora que a gente entendeu o conceito de valores... Como constrói... É... A gente tem uma visão agora... De... Como... O que fazer com essas coisas aqui... Vamos aprender a trabalhar... Esses primitivos, né... É... Na próxima aula... Beleza? Então... Nos vemos na próxima aula... E aí... Curtiu o vídeo? Essas aulas do meu curso... Vão ajudar você a fazer... Estudos completos... E cenas completas... Com elementos simples... Pra todo mundo que tá estudando... Repassar o processo completo... É muito importante... Então... Em vez de você ficar tentando fazer uma cena super difícil... Com detalhes... É... Muito complexos... Difíciles... Demorados pra fazer... Você pode fazer estudos de cenas completas... Usando somente elementos simples... Como esse que eu fiz aqui... Eu construí essa cena toda... Usando somente... Cubos... Você pode ver... Que aqui é a base de um cubo... Aqui tem outro cubo... Aqui são cubos... Um encaixado no outro... Mas sempre são variações... De formas... De cubos... Né... Todas as montanhas lá no fundo... O bichão aqui... Os dedos dele... O bonequinho aqui... Como ele tá pequeno... Mas os braços dele seriam também... Todo construído... Em cubos... A não ser esse tecido aqui... Esse pano que eu puxei... Ali, né... É... E essas partículas... Que são simplesmente manchas... Né... Mas... A ideia é você poder... Estudar uma cena completa... Construir uma cena completa... De maneira rápida e simples... Pra você poder... Ter essa dinâmica da construção... Porque desenhar... É construir... Construir cenas... Né... Construir elementos... É... 3D... Numa superfície 2D... Que eu sempre comento no meu curso... E pra você estudar cenas mais completas... Né... Com cores... Com atmosfera... É... Com uma certa dinâmica de câmera e tal... É... Esse estudo começa a se tornar mais demorado... Se você seguir esse padrão de estudo... Com elementos simples... Você vai conseguir estudar muito mais... Várias situações... Várias dinâmicas de câmera... E pra você montar uma base... É... Depois, né... Pra você montar teu portfólio... Aí você escolhe as melhores... E aí você pode refinar elas... E substituir esses elementos simples... De cubos, cilindros, esferas... Por elementos realmente finalizados... Mas dentro daquele contexto... Por exemplo, essa cena que eu montei aqui... É... Seria fácil eu pegar e substituir... Essas pedras e cubos ali... E começar a texturizar elas... Colocar um aspecto... Mais complexo de acabamento... Dentro desse contexto... Mas o contexto eu já criei... Consegui fazer um estudo de uma forma super rápida... É... Um estudo ali que levaria horas... E horas eu fiz em 30, 40 minutos... Né... Eu já tô pronto... Pra passar pra outra cena... Ter uma outra ideia... De repente com uma atmosfera totalmente diferente... Testar as cores... Se não ficar bom... Eu posso simplesmente deletar e fazer outro... Então... Esses estudos não vão deixar você ter esse compromisso... Em ficar... Estudando aí... Gastando muito tempo nos seus estudos... E você pode usar isso aí... Tanto no digital... Quanto nos seus desenhos tradicionais... Vai ser uma forma muito eficiente de estudar... Beleza? Então se você gostou... Deixa um like aí... Assista todos os vídeos... Dessa série... E se você gostar e quiser continuar... O link do meu curso tá na descrição do vídeo... Pra você continuar acompanhando... E assistir todas as aulas... Incluindo as aulas teóricas... Que eu cito nos vídeos... Beleza? Um abraço... Bons estudos aí... E eu fui! Bons estudos aí...